Vem para o palco! Vamos com você, barulho, galera! Será que vai cantar? Ele vai cantar? Será? Nasi chama o público! Que vem para cima, vem para o palco! E você curte ao vivo no Pax Esports o show do intervalo no Morumbi! Será que o mito vai cantar com ira? Puta que pariu! Rogério Ceni com a guitarra no palco! Essa cara do Nasi está entregando! Tem palinha do mito! Existem palinha do meu capó porque Fica para os tempos! Não trata de Mas quando o que se passa? Já não tem a mesma idade! Elecido nasce idade! Tem palinha do meu capó? Tem palinha do meu capó? Não voulez ver? Tem palinha do meu capó? Faz uma provoca e se passa Mas eu não sei você Já não tem a mesma idade! Elecido nasce idade! Essa vida é jogo rápido Para mim ou pra você Faz um ano o que se passa Eu não sei o que fazer Se o peito de se abraçar Se ando pra esquecer Um feliz aniversário Vamos, Santana! Feliz aniversário Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Meus amigos, minha rua As garotas da minha rua Não me sinto, não me sinto Mais um mundo sem você As garotas desse ano Desapazes pra beber Já não tenho a mesma idade Não me sinto, não me sinto Se o peito de se abraçar Se ando pra esquecer Um feliz aniversário Mas eu venho pra você Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Envelheço na cidade Feliz aniversário Se o peito de se abraçar Se ando pra esquecer Um feliz aniversário Parabéns pra você É pra você, Rogério Feliz aniversário Envelheço na cidade 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 Puta que pariu É o maior goleiro do Brasil Uhul Ouvido Rogério Sene E Ira no palco Cantando Envelheço na cidade No Morumbi Você vai ser técnico desse time Vai voltar pra cá E vamos ser campeões de novo Hein, Rogério?